Está pronto, Tio Lio, pode começar. Tá, calma, também não é assim, né? Eu preciso saber primeiro onde é que está a charlote e onde é que está a Olga. Ah, quando eu disse para elas que você ia me ensinar sobre os 10 mandamentos, elas me disseram que já tinham aprendido. Até falaram onde estava escrito na Bíblia essa história. É, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Mas essas meninas estão podendo, estão sabendo tudo mesmo. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro mandamento da Bíblia é não termos outro Deus diante de nós, macaquinho. Mas peraí, peraí, tem gente que tem outro Deus, é? Ah, com certeza só pode ser um Deus falso, né? Bom, vamos, olha, com certeza, Didio, com certeza. Esse mandamento é o primeiro deles e talvez o mais importante de todos. Sabe por quê? Se formos obedientes e amarmos a Deus com todo o nosso coração, com certeza vamos obedecer todos os outros 9 mandamentos. Ah, então é fácil. Estou gostando muito de aprender, Tio. Mas agora eu vou fazer uma pequena pausa para louvarmos o Senhor com um lindo clima musical. Vamos lá, vai, manda. Solta aí, editor! Uma criança sim, foi com uma criança Que Deus falou e ela escutou a sua voz Foi com uma criança sim, uma criança Foi com uma criança que ouviu a voz de Deus O menininho chamado Samuel Pequeninho, mas grande para Deus O menininho como tantos guiaiam que vem Aí ouviu a voz de Deus dizendo assim Samuel, Samuel Samuel, Samuel Samuel, Samuel Ouviu a voz de Deus Uma criança sim, foi com uma criança Que Deus falou e ela escutou a sua voz Foi com uma criança sim, uma criança Foi com uma criança que ouviu a voz de Deus Um menininho chamado Samuel Pequeninho, mas grande para Deus Um menininho como tantos guiaiam que vem E aí ouviu a voz de Deus dizendo assim Samuel, Samuel Samuel, Samuel Samuel, Samuel Ouviu a voz de Deus Não despreze as crianças Não despreze as crianças Pois foi uma criança Que ouviu a voz de Deus Não despreze as crianças Pois foi uma criança Que ouviu a voz de Deus Pois foi uma criança Que ouviu a voz de Deus Dia de crianças Estão prontos para mais um mandamento Olha, não tomar o nome de Deus em vão Meio complicado, pequenininho Vou melhorar Calma, eu explico Não tomar o nome de Deus em vão Significa não usar o nome de Deus de maneira errada Sem necessidade Viu? Se nós fizermos isso Desonramos a Deus Então, sabe o que é o nosso trabalho? Devemos honrar sempre o nome de Deus E defender o nome O que mais? Fala mais um O que mais? Mais um Entre os dez mandamentos Temos um muito especial Quando Deus nos pede para lembrar do dia do descanso Para adorá-lo Dia do descanso? Oba, esse eu gostei Como assim? Me explica mais sobre ele Claro que sim Deus nos diz para separarmos um dia especial de cada semana Para descanso e adoração Ele mesmo nos ensinou isso Quando criou o mundo em seis dias E descansou no sétimo Entenderam, amiguinhos? Faça desse dia um presente para Deus Vá, igreja, louve a Deus Se reúne com outros que também têm Jesus em seu coração Dedique-se de especial para Deus Puxa, tiule Tô aprendendo de montão E você, amiguinho? Tá também? Quer saber mais? Ei, amiguinhos Vamos aprender Você quer saber? Hoje vamos aprender a diferença Entre estar de frente Está de costas E o meu coleguinho aqui vai me ajudar Quer eu? É sim, você Você pode ficar de costas para mim? Ih, mas o que é ficar de costas? Eu acho que vou ter que ensinar ele também Olha para mim Fica na mesma posição que eu Olhando para o meu rosto Viu? Você está de frente para mim Ah, entendi Agora estão de frente Ele aprende rápido Bom, agora vamos aprender o que é ficar de costas Combinado? Bom, então vamos fazer o seguinte Ó, vire exatamente para o outro lado E eu vou virar também Quando eu disser três Tá bom? Pera Um Dois Três Já? Pronto, já me virei E eu também Agora estamos de costas um para o outro Ah Deu para entender? Pode virar Gostei Vamos de novo Vamos Quando eu contar até três A gente vira de frente Certo Vai Um Dois Três Já Gostei Agora vamos ficar de costas Tá Um Dois Três Já Super divertido Muito legal mesmo Agora vir aqui Tem mais para a gente aprender Viu, amiguinho? Olha, vamos ficar de costas para o pecado Deixa que ele fique bem longe de você Não dá bola para ele, não E vamos virar de frente agora Você pode ficar de frente com o inimigo Mas se tiver Jesus em seu coração Não precisa temê-lo Jesus vai te defender Viu só? Ah Aprendemos mais uma Valeu Vamos lá, tio Ulis São dez mandamentos Quero saber de todos Calma, calma Mas que macaquinho apressado Tá bom Vou falar um Que é muito especial Para as nossas crianças Estão prontos, crianças? Sim Vamos honrar Nosso papai E nossa mamãe É, foi o mandamento de Deus Para todos nós Sabe o que significa? Que nós temos que mostrar Respeito com algo precioso E valioso Olha, nossos papais Tem muito valor para nós Não tem? Hein, amiguinhos? Eles não são muito preciosos? Então Mas tem um caso Mas tem um caso que é o seguinte Se muitos amiguinhos Não tem papais Como fica esse mandamento? Boa pergunta As crianças devem ter outras pessoas Que cuidam delas Em lugar dos papais Não é? Então Deus quer também Que as crianças Honrem Obedeçam E amem essas pessoas Como se fossem seus pais Ah, entendi Entendeu? Legal demais, Tio A gente já já continua Mas Por quê? Tá vindo o Washington Respondendo a curiosidade da criançada Vai lá, Washington Ah, Washington Agora eu vou te pegar Quem chegou primeiro, hein? O ovo ou a galinha? Ah, Isabela Claro que foi o ovo Senão Como que a galinha existia, hein? O quê? Ah, nem tom, hein? Viu, viu? Já sei É que o nosso planeta Foi atacado por galinhas extraterrestres Aí um monte fugiu Porque os terracos expulsaram elas daqui Mas umas se esconderam E ficaram aí Andando aí O quê? Não tá errado? Ih Eu já errei duas vezes Ah, opa Que cabeça minha Lembrei É claro que a galinha Foi criada primeiro Que o ovo, hein? Aí, viu? Ê, baú pra mim Baú pra mim A Bíblia diz Isabelinha Lá no livro de Gênesis Que Deus criou todos os animais Foram eles que chegaram primeiro 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 até que as crianças Viu? Eu posso errar um pouco, né? Mas eu acabo acertando Macaquinho Não matarás Ai, tio Como você descobriu? O quê? Pra quem você contou mais? O quê? Ai, quando Quem contou? Ai, meu Deus do céu O que foi? Eu sem querer, tio Eu juro Eu pisei em cima Mas foi sem querer Eu tava andando Em cima de quem? Meu Deus Eu até pensei Eu era pra ressuscitar a formiguinha Formiguinha Ah, não é isso Puxa, que susto Dessa você tá perdoado Mas olha O que esse mandamento Diz pras pessoas É que foi Deus quem Soprou a vida Sobre o homem Viu, crianças? A vida é um presente de Deus E nós não temos poder Pra tirá-la de ninguém Muito pelo contrário, né? Nós somos responsáveis Por proteger Tudo o que tem vida Ah, então esse mandamento Não fala da formiguinha? Não Ufa E o próximo mandamento, Julio Eu até sei o que é Mas eu não sei o que significa Peraí, eu explico Não vai dar tempo de falar Sobre os 10 mandamentos No programa de hoje Mas eu escolhi um Que vai ensinar Muitas coisas pras crianças E eu sei que você vai aprender também Significa Não dar um falso testemunho Mas o que significa Não dar um falso testemunho? Eu já imaginava Que você não ia entender Significa Que nós devemos Dizer sempre A verdade Ouviu, crianças? Temos que deixar Fora da nossa vida A mentira Macaquinho O que é a mentira? Mentira Mentira É qualquer coisa Que engane alguém Mesmo que seja Por brincadeira Bem Sei que não vai dar tempo Mas pelo menos Dá pra aprendermos Sobre mais instrumentos Música Dá Dá tempo Dá Oba Mais um instrumento musical Mais um, Babi Esse daí eu conheço Ué, como? Eu acho que os bebês também conhecem bastante Ih, tá sabendo Deixa eu ver se eu acertei Vamos ver É um chocalho Acertou Em cima da pinta Tem razão Muitos bebezinhos Conhecem esse instrumento Por causa do seu som Muito legal, tio Uli Mas aproveita pra contar Pra as crianças O que é um chocalho Claro Agora mesmo, Aldo É um nome dado Pra todos os instrumentos Que nós precisamos Agitar Pra ouvir o som Ó Viu? Ah Então quer dizer Que as maracas Os gonzados E os cachichis Também são chocalhos? É exatamente Isso que você falou Tá direitinho Maraca, cachichis, gonzá São tipos de chocalhos E do que é feito o chocalho, É? Hum, vou te dar uma dica Primeiro olha bem pra ele, ó Normalmente ele tem uma forma assim Mais cilíndrica Ele é oco E tem objetos aqui no interior dele Pra fazer o sonzinho, o barulhinho, ó Ah Viu? Entendi então Você sabe que objetos são esses? Não sei não, viu? Ah, do que são esses objetos? Ó, pode ser conchinha Pode ser miçanga Podem ser sementes Ah, entendi Quer dizer que o som que é produzido Quando a gente agita o instrumento É pelos objetos que são assim Chacoalhados no interior dele, não é? Exatamente Tá sabendo tudo, dona bonequinha Já pode abrir uma fábrica de chocalhos Ah, eu sei muito mais Mais ainda? Aham O chocalho é muito usado nos ritmos do samba E do bossa nova Tá podendo, amabindo, olha só Você sabia que chocalhos também podem ser feitos de forma artesanal com latas e pedrinhas? Mas o das crianças é feito de plástico Pra não poder ter nenhum acidente, né? É dos bebezinhos, né? Porque ele vai chacoalhar, pode bater no rostinho, no narizinho Vamos ouvir mais uma vez o som do chocalho? Ó Gostou? Muito legal! Nas próximas músicas que eu vou cantar, eu vou usar o chocalho Muito bem, então vamos cantar? Vamos lá, Babi, com você! Agora muito alegre sou, pois Cristo me salvou Por isso bem contentivou, porque me libertou Vivia em pecado e o mal reinava em mim Agora tudo é diferente, Cristo vive em mim Tchau E aí